Estreou no Cine 14 Bis, Um Lugar Silencioso, Dia 1. Este filme nos leva de volta ao ponto onde tudo começou, acompanhando uma nova personagem, interpretada por Lupita Nyong, enquanto navega pelos horríveis primeiros momentos na cidade mais barulhenta do mundo, Nova York. O Lugar Silencioso, Dia 1, tem sessões todos os dias, às 20h45. E continua em cartazes Twisters. Edgar Jones estrela como Kate Cooper, uma ex-caçadora de tempestades, assombrada por um encontro devastador com um tornado durante seus anos de faculdade, que agora estuda padrões de tempestades nas telas em segurança na cidade de Nova York. Twister tem sessões todos os dias, às 18h20. Continua em cartaz Divertidamente 2. Divertidamente 2 marca a sequência da famosa história de Rilley. Com um salto temporal, a garota agora se encontra mais velha, passando pela tão temida adolescência. Divertidamente 2 tem sessões todos os dias, às 16h. Também continua em cartazes no Cine 14 Bis, Meu Malvado Favorito 4. Nesta sequência, o vilão mais amado do planeta retorna e agora Gru, Lucy, Margot, Edith e Agnes dão as boas-vindas a um novo membro da família, Gru Jr., que pretende atormentar seu pai. Enquanto se adapta com o pequeno, Gru enfrenta um novo inimigo, Maxi Milamal, forçando sua namorada Valentina e a família a fugir do perigo. Meu Malvado Favorito 4 tem sessões todos os dias, às 13h50.